Amigos, amigas, eu estou há dez dias sem publicar vídeo na Ecovox TV e eu tenho dois motivos fortes para isso. O primeiro motivo é que eu perdi uma pessoa da minha maior confiança, da minha maior alegria, uma figura maravilhosa que foi o meu cunhado Antônio, o Toninho, que até me ajudava aqui, às vezes dando opiniões sobre os vídeos. Ele está no céu, com certeza me ajudando de lá. Outro motivo é que eu queria deixar passar esses dias para observar mais profundamente essa situação brasileira, essa transição e esse início de governo com todas as dificuldades criadas pelo antecessor, criadas por algumas figuras ativas do exército, criadas por gente ignorante que não pensa no Brasil e pensa apenas no seu bolso, financiadores de bagunça, de golpes, de safadezas. Acho que muitas figuras do exército, muitas figuras das forças armadas, estavam empenhadas, sim, nesse golpe. Estavam, sim, procurando caminhos para destruir a democracia. Felizmente, eles não conseguiram, mas eles estão aí com muita saudade das viagras, com muita saudade das viagras, com muita saudade das carnes de primeira, com muita saudade de tudo, de todos os financiamentos, tudo o que o outro fazia para ajudar, para criar um núcleo de combate à democracia. Eles tentaram o golpe, não conseguiram, não conseguiram, não conseguiram pela força da própria democracia e não conseguiram pela força de um homem, de uma figura como o Lula. Muito bem, mas eles estão aí. Eu queria também observar de perto o quadro de governo. Todos nós sabemos que o poder atrai figuras maiúsculas, mas atrai também no seu bolso figuras deprimentes, que participaram, sim, dessa destruição do Brasil, dessa destruição das nossas florestas, da introdução do garimpo ilegal, do roubo do cartão corporativo, de todas essas coisas que nós estamos vendo agora de perto, que aconteceram com aquele governo que vomitou monstruosidades contra o Brasil. Brasil. Sim, infelizmente, nós assistimos a atos deprimentes de tentativa de destruição de três poderes. Governo, executivo, congresso e STF, justiça. Mas também não conseguiram. Fizeram muito, destruíram bastante. Mas isso criou também a opinião internacional cada vez mais forte contra os antecessores e a favor desse novo governo. Muito bem. Mas nós temos que ter cuidado. E eu vou falar de Lula e falo de alguém que eu conheci muito. Desde a época do sindicalismo, desde a época do sindicato metalúrgico, ele participou comigo muitas vezes em programas da rádio atual, aquela rádio nordestina, onde eu tive uma participação forte. Não só Lula, como o Rui Falcão, como o Paulo Teixeira, e outras figuras que hoje estão aí nos governos. Mas eu dizia que junto ao governo, junto ao poder, chegam coisas desagradáveis. Às vezes, tumultuando o ambiente. Veja, o Lula está tendo agora, vai até visitar o Biden, que é um homem, que é um democrata, que quer sim ajudar o Brasil e está preocupado com essa evolução das safadezas, emanadas, quem sabe, até do próprio Trump. Certo? Então, o Lula precisa do Biden, precisa do apoio do Biden. Mas o Lula precisa falar também com outras figuras importantes. O Lula precisa falar com a África, que é a nossa grande raiz. Precisa falar com os angolanos, que fazem dele uma figura, a segunda figura mais importante no seu país. Muito bem, eu disse que tive uma relação muito próxima com o Lula, desde aquela época. E, ultimamente, naturalmente, mais difícil. Mas ele fez o prefácio do meu livro, Coisas Que Eu Vim. Ele sempre teve uma atenção muito forte para o jornalismo, para o jornalista. Muito bem. Nós, com o apoio do deputado José Américo, que também é jornalista e companheiro nosso, portanto, nós sugerimos, pedimos a uma entrevista do Lula para a TV Girassol, de Angola, que é uma emissora para quem eu estou prestando serviço com muita alegria. E mando até aqui um caloroso abraço para o Eurípides, para o Timóteo e para aquelas figuras que trabalham naquela emissora e que são figuras graúdas e que têm muito interesse no Brasil. Se interessam, nós fazemos trabalhos para eles sobre o Brasil, certo? Muito bem. A TV Girassol queria a palavra do Lula. Falar para a África, para a nossa África, para a nossa irmã, para a nossa raiz. Ok. Entramos em contato com as pessoas naturalmente indicadas para fazer isso. O assunto foi, certamente, levado ao presidente. Não sei se foi levado com muita ênfase, mas a verdade é que a informação que tivemos é de que o presidente queria falar. Entendemos que houve muitas estripulias, muitas dificuldades, certo? Mas também nós criamos todos os canais para poder fazer uma coisa aonde ele quisesse, no dia que ele quisesse. No entanto, que falasse para a nossa África. Estamos tendo dificuldades. Porque eu não sei. Realmente não sei. Mas há algum empecilho oculto que nós não estamos sabendo. Porque, veja, houve, inclusive, um episódio, um incidente entre o governo angolano e a embaixada brasileira. Uma situação desagradável e que feriu um pouco essas relações. Pois bem, fica a impressão, hoje, de que o Lula não quer falar por causa daquilo. O que não é verdade. Eu sei que não é. Eu conheço o Lula bem. Tomamos caipirinhas juntos algumas vezes. Entende? Ok. Mas fica esse impasse, essa situação desagradável, onde não se dá uma resposta concreta a respeito dessa entrevista do Lula para a TV girassol de Angola, uma TV forte que fala para a África. Certo? Então, isto me leva a crer que existem entornos no governo que, talvez, direta ou indiretamente, esteja criando situações embaraçosas para o Lula. Eu não acredito, em hipótese alguma, que o Lula não queira falar para a África. Quer. Agora, nós estamos na expectativa de uma resposta. Eu quero dizer que Angola, eu quero dizer que a África é tão importante para o Brasil, talvez mais por causa das nossas origens, do que Estados Unidos, Europa. Não estou dizendo que não são importantes esses apoios. Pelo contrário, achamos extremamente importantes, do mundo inteiro. Mas não se pode desprezar a nossa África. Não se pode deixar de lado o interesse que esse povo que considera o Lula a segunda figura mais importante do país. E nós temos feito trabalhos para a TV Gira-Sol, o que demonstra esse interesse muito grande para o Brasil. Não vejo razão. Não vejo razão. E isso me leva a raciocínios desagradáveis. Porque ainda existem militares, aqueles que apoiaram em seus quartéis, à frente de seus quartéis, golpeadores da democracia. Essas figuras estão aí próximas ainda, com muita saudade de todos os benefícios que eles tiveram ao longo desses quatro anos. Muita viacra, muita carne de primeira qualidade, muito leite condensado, derramado sobre as fardas dessas figuras. Muitos benefícios financeiros de algumas figuras do Exército que precisam ser retiradas urgentemente. E também uma atenção especial para os seus amigos, para aqueles que gostam do Brasil. É este, é isto que eu queria dizer hoje. Lamentar tudo e pedir para que alguém olhe para esta situação e não transforme o governo Lula em um precipício futuro. Para um precipício futuro. É muito bom pensar agora, se fortalecer agora e dar ao Lula todas as condições para tirar o Brasil deste abismo vomitado por este governo anterior. Era isso que eu queria dizer. Desculpe se fui veemente, mas às vezes nós temos que ir fundo nas informações. Um grande abraço a todos.